Ficou preso num ralinho, aquele ralinho de tanque, a cadelinha estava dentro do tanque, acabou... O que? Não acredito! O Alê sempre com esses áudios no meio. Vamos continuar com a história, a gente tá vendo aí na imagem. A cadelinha então enfiou a patinha dentro desse ralinho, ralinho de tanque, e aí o dono pegou a cadelinha, que é uma pincher bem pequenininha, e levou até os bombeiros. Eles começaram a ir fazer o trabalho, usando aí uma espécie de alicate pra poder fazer o corte, e depois eles vão usar uma serrinha. Serraram todo esse plástico aí do ralinho e conseguiram aí tirar a patinha da cadelinha sem nenhum tipo de ferimento. Agora a gente só não sabe ainda, que a gente não conseguiu entrar em contato com o dono da cadelinha, se realmente ela foi colocada nesse tanque pra tomar banho, ou como é que esse ralinho justamente aí se soltou, ou o dono teve que soltar o ralinho de lá pra poder retirá-la, Natália. Mas felizmente tudo terminou bem.